Olá, eu sou Thiago Botelho do canal Saúde e Superação e hoje vamos entrevistar a Agatha Christian para falar sobre suplementação, quais são os tipos de suplementos e os efeitos do uso indevido. Acompanha! Agatha, explica para a gente quais são os tipos de suplementos e para que eles servem. Então, os principais tipos de suplementos que a gente tem, porque são muitos, então eu vou citar aqui alguns para vocês, são os carboidratos, onde a gente inclui aqueles utilizados antes do treino, aqueles utilizados depois do treino, os hipercalóricos. Temos os aminoácidos, que são aquelas micro frações das proteínas que também têm uma utilidade específica. Temos as proteínas, os famosos whey proteins utilizados após o treino. Temos os termogênicos, utilizados para queima de gordura, perda de peso e temos também os polivitamínicos. Que são aqueles suplementos ricos em vitaminas, minerais, etc. A gente tem também os suplementos pré-treino, que são aqueles que trabalham especificamente para a gente ter uma energiazinha a mais na hora de treinar. Falando sobre cada um deles, né? No grupo dos carboidratos, a gente tem os carboidratos objetivos específicos principalmente relacionados à obtenção de energia ou também ao ganho de peso. Depois do treino, por que o carboidrato é utilizado como hipercalórico? Porque nós temos ali naquele suplemento uma densidade energética muito grande. Então o que eu teria que consumir em um volume muito maior de alimentos, eu consigo consumir em uma quantidade pequena de suplemento. É isso a densidade energética. Eu concentro muita energia em um pequeno volume. E aí ele é utilizado para o ganho de peso quando esse é o objetivo do cliente, né? Quando nós estamos falando do grupo das proteínas, onde nós temos os aminoácidos também, que são as microflações dela, né? Nós temos algumas finalidades específicas, como por exemplo, os aminoácidos especificamente, eles podem ser utilizados para a recuperação muscular. Como no caso do BCAA, por exemplo, o BCAA, ele é utilizado para fazer uma recuperação do músculo após o exercício. Seja ele o exercício resistido, né? O exercício de musculação, seja também os exercícios de endurance, exercícios aeróbicos, que são aquelas outras atividades feitas fora da academia, né? E aí qual que é a finalidade dele especificamente? O BCAA, que é um grupo de aminoácidos, né? São leucina, valina e isoleucina. Esses três aminoácidoszinhos, eles vão diretamente para o músculo da gente, fazendo nossa recuperação muscular. Por quê? Porque o exercício, ele machuca a musculatura da gente. Se eu faço musculação hoje pela manhã, eu posso tomar o BCAA antes, posso tomar depois do treino, mas aí o que ele vai fazer? Quando eu tomo antes, ele tanto me prepara para aquele exercício, porque ele já vai trabalhar a minha musculatura, quando eu tomo depois, ele vai fazer especificamente esse trabalho de recuperação, ok? Temos também outros aminoácidos, que são utilizados também com a finalidade semelhante. No grupo das proteínas, nós temos principalmente o E-protein, que é utilizado especificamente no ganho de massa muscular. Ok? E aí o E-protein, ele é recomendado após o exercício. A gente sabe que a proteína, ela tem uma função plástica, uma função construtora. Então, é realmente para construir tecidos. O tecido muscular, ele é diretamente dependente de proteína. Então, se não tem proteína, ele não consegue hipertrofiar devidamente. Então, a função dele é especificamente essa. A gente toma depois do treino e aí ele vai lá, quando a gente está fazendo aquele processo de divisão celular, ele entra no músculo e contribui para que essas células dividam e se multipliquem e aumente o volume do músculo da gente, né? A hipertrofia. Quando a gente vai para o grupo dos polivitamínicos, por exemplo, nós temos aí uma diversidade de coisas. A gente tem os polivitamínicos de fato, né? Que são a base só de vitaminas. Nós temos alguns que são a base de vitaminas e minerais. Temos alguns grupos de minerais especificamente agrupados, né? Como ZMA, por exemplo, que tem alguns minerais específicos juntos. E qual que é a função dele, basicamente? Os polivitamínicos, gente, eles vão trazer para a gente o que os micronutrientes são capazes de proporcionar para a nossa saúde. Muitas vitaminas e muitos minerais, eles têm funções específicas. Como, por exemplo, melhora do sistema imunológico, melhora da qualidade da pele, da unha, do cabelo. Algumas vitaminas e minerais estão bastante relacionadas com a perda de gordura, com o controle de algumas doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, hipertensão. Também estão relacionados com a própria hipertrofia. Então, é interessante a utilização desse tipo de polivitamínico. Lógico que nas condições adequadas. Então, para eu utilizar, para eu prescrever um polivitamínico, eu tenho que saber exatamente qual é o caso clínico da pessoa e a real necessidade da utilização de polivitamínico. Porque aí abre-se uma ressalva no sentido de que não se deve tomar polivitamínico indiscriminadamente. A gente tem que tomar polivitamínico quando é necessário. E os exames bioquímicos, eles entram muito fortemente nesse sentido. Eu preciso fazer a avaliação para saber se realmente a necessidade de utilizar e se isso vai contribuir com o resultado final. A gente tem também os suplementos pré-treino, que são aqueles que trabalham especificamente para a gente ter uma energiazinha a mais na hora de treinar. Que, inclusive, podem ser substituídos pelos chás naturais, na hora em que a gente vai fazer uma suplementação, entre aspas, caseira. E também tem outros à base de beta-alanina, que dá uma energia, uma sensação de bem-estar. E ajuda, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham o dia todo, e aí vai treinar à noite, vai para a academia à noite, está cansada. Então, um pré-treino consegue ter um desempenho melhor no treino. Fala para a gente, quais são os efeitos colaterais do uso indiscriminado de suplementos? Porque tem gente que chega na loja, acha bonito, quer comprar, não sabe nem para quem recebe, ouviu falar de um amigo que achou bom, tem algum efeito colateral? Com relação aos efeitos colaterais, gente, existe sim. E realmente é muito importante a prescrição dessa suplementação. Então, você tem que procurar o profissional responsável pela prescrição, que no caso é exclusivamente o nutricionista. E fazer a consulta, procurar ter uma alimentação direitinha que se alie a essa suplementação, para daria você saber qual que é o suplemento mais recomendado para você, que você pode consumir com segurança. Porque cada suplementação dessa, por exemplo, às vezes você está fazendo um treino e você quer obter hipertrofia, sai se entupindo de suplemento, toma o percalórico, toma o whey protein, toma o BCAA, e você não sabe que aquela proteína também pode se transformar em gordura quando consumir em excesso. Então, é interessante que a gente faça uma aliança entre a suplementação e a alimentação. Por quê? Porque ali na dieta já tem uma quantidade de proteína. Pode ser que ela já tenha atingido a sua necessidade diária. E aí, quando você entra com a suplementação, aquela quantidade ali já pode ser um excedente. Então, ela pode se transformar em gordura. Por exemplo, os termogênicos são o maior e melhor exemplo de efeitos colaterais dentro do grupo dos suplementos alimentares. Então, esses termogênicos, quando usados indiscriminadamente, eles podem causar lesões neurológicas, eles podem levar até a óbito, dependendo da concentração de cafeína que você está utilizando, porque a cafeína em determinadas doses, ela pode ser letal. Então, você tem que ver qual que é a sua recomendação, qual que é a sua necessidade diária para utilizar esse suplemento. Muito comum, por exemplo, pessoas que tomam termogênicos por conta própria, apresentarem náuseas, enjoo, dor de cabeça, vômito, diarreia. Então, tudo isso tem que ser avaliado com a proteína. Muitas pessoas não sabem, mas a proteína do soro do leite, ela pode ter esse efeito sobre o trato que acha intestinal. Então, geralmente, a pessoa não é acostumada a tomar, vai começar a tomar e não está com a dietinha legal, aí sente um desconforto, gases de extensão abdominal, que é aquela sensação de plenitude, né? O aumento da circunferência abdominal mesmo, a pessoa fica com a barriga inchada. E chega até a ter diarreia. Tem que tomar cuidado. O BCAA, por exemplo, a pessoa pode ter um desconforto gástrico, sentir azia, sentir aquela dor epigástrica, né? Que é a dor no estômago mesmo. Então, realmente, há necessidade de uma avaliação para que a gente consiga controlar esses efeitos colaterais. E para as pessoas que procuram aquele suplemento mágico, que acha que vai abrir o pote, vai sair uma mágica de dentro, que ele vai transformar o corpo, existe esse tipo de suplemento? Ou precisa realmente somar com a dieta? Não. Não existe suplemento mágico, não existe suplementação que vai dar um jeito no seu problema, que vai lhe ajudar a resolver, a conseguir alcançar o seu objetivo sem a ajuda de uma dieta. Então, o que você deve fazer? Procurar um profissional de nutrição, fazer um acompanhamento de fato, porque após a avaliação clínica e física que nós fazemos, é que a gente determina quais são as suas necessidades nutricionais e quais são os caminhos a serem percorridos até a gente alcançar o seu objetivo. Então, tudo isso é importante. E aí, quando a gente observa essa questão de dieta complementando suplementação, não é assim, é o contrário. O suplemento é que tem que completar a dieta. A gente não pode achar que o suplemento é a base de tudo. Não. Ele entra só pra amarrar as pontas. Ele entra pra dar uma finalizada, pra facilitar a obtenção daquele resultado, pra acelerar o processo, pra dar uma lapidada mesmo no corpo da pessoa, né? E ajudar a alcançar esse objetivo, claro. Mas a dieta, ela é o carro-chefe. Por quê? Porque com a dieta é que a gente alcança a maior parte das necessidades nutricionais. Olha, e quem não treina, não faz nenhum tipo de exercício, pode tomar suplemento? O próprio nome já diz, suplemento alimentar para atletas. Na verdade, essa é uma terminologia antiga, que surgiu há muito tempo atrás, porque realmente os suplementos eram utilizados para os atletas, e não também para os praticantes de atividade física. Hoje em dia a gente já sabe que não precisa ser atleta pra utilizar suplemento, né? Mas tem que estar vinculado à prática de atividade física. Os suplementos, eles também têm uma finalidade terapêutica. Então, em alguns casos, a gente pode utilizar no tratamento de algum problema de saúde, certos suplementos, como por exemplo, a glutamina, que auxilia na melhora do sistema imunológico, e etc. Mas, consumo de proteína, termogênicos, aminoácidos e carboidratos, principalmente, eles devem estar atrelados à prática de atividade física. E ainda digo mais, depende da modalidade que você pratica. Então, a suplementação, pra uma pessoa que pratica musculação, com certeza não é a mesma pra um atleta de triatlon, não vai ser a mesma pra um ciclista, não vai ser a mesma pra um jogador de tênis. Então, todas essas necessidades são específicas. Uma boa dieta pode suprir a necessidade de suplementos? É possível, sim, que uma boa dieta complete todas as suas necessidades nutricionais, porque, na verdade, o que a gente avalia não é a necessidade do suplemento, é a necessidade nutricional. Então, a gente, por isso que é feito toda uma base de cálculos, pra que a gente calcule. Tudo que tá na dietinha é calculado, tem que ser calculado, em cima de um valor calórico, que a gente determina aqui, de acordo com a sua necessidade, com o objetivo de peso e massa muscular e massa adiposa que a gente quer alcançar. E, com isso, a gente programa a dieta. Então, por exemplo, existe paciente que chega no consultório e diz, Ah, doutora, eu prefiro não tomar suplementação, ou então eu não tô tendo grano suficiente pra poder comprar os suplementos, porque são um pouquinho caros. Tudo bem, a gente completa a dieta com alimento e consegue, sim, alcançar a necessidade nutricional. Exceto em alguns casos, onde, por exemplo, as necessidades nutricionais são muito elevadas. E aí, como eu não posso aumentar muito a quantidade de alimento que a pessoa vai comer, porque eu tenho que considerar a capacidade gástrica também, a capacidade que aquele organismo é capaz de receber de alimento, então eu não posso fazer com que, por exemplo, uma pessoa que tem um valor calórico total de 6 mil quilocalorias, é impossível que uma pessoa não tome suplementação com um valor calórico desse, né? A necessidade dela. Porque aí a gente atinge até 3 mil, 3 mil e 500 quilocalorias na dieta, mas o resto tem que fechar com suplementação. Então ela precisa, sim. Então, é possível, porém, há essas ações que devem ser consideradas. E assim a gente encerra mais uma entrevista. Gostaria de agradecer a você que assistiu até aqui. Muita informação boa. Agradecer a Agatha. E você que gostou, se inscreve no nosso canal. Clique aqui no botão embaixo de se inscrever. Tem Instagram, tem Facebook. Dá uma curtida, confere o nosso trabalho. E toda semana tem vídeo. Até o próximo vídeo e saúde e superação! Tchau! 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 Tchau!